A equipe do DF Alerta está na décima sexta delegacia de polícia aqui em Plana Altina para falar de uma elucidação de um crime de homicídio que durou apenas 12 horas. Os policiais conseguiram deter um adolescente de 15 anos, autor de um crime de homicídio na Estância 4. O motivo? O indivíduo estava olhando torto para ele. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira. A vítima, identificada como Lucas Pereira da Silva Coelho, de 19 anos de idade, foi baleado com pelo menos 5 tiros no abdômen na Estância 4, aqui em Plana Altina. O repórter Lucas Móveli esteve no local e você relembra o caso agora. Era exatamente 7h54 da noite desta segunda-feira quando a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionada para atender a vítima de arma de fogo. Quando os militares chegaram até o local, rapidamente constataram o óbito. Ele, identificado como Lucas Pereira da Silva Coelho, de 19 anos de idade, estava morto e com pelo menos 4 tiros no abdômen. Logo depois do crime, os policiais começaram a receber várias informações de quem seriam os autores e também de testemunhas do crime. Eles começaram as investigações até identificar o menor de 15 anos como sendo o autor desse homicídio. Os policiais civis da 16ª delegacia, por volta das 20 horas do dia 1º de junho, tomaram conhecimento de uma vítima alvo de disparos de arma de fogo no bairro Estância 1, em Plana Altina, e imediatamente passaram a diligenciar. Essas diligências ininterruptas foram até a manhã seguinte, quando os policiais conseguiram apreender em flagrante o menor autor desses disparos. O menor confessou sua participação e, embora tivesse 15 anos, agiu de forma a impossibilitar qualquer tipo de defesa da vítima e disparou cinco vezes contra seu desafeto. Durante o interrogatório, o menor não escondeu absolutamente nada. O mais surpreendente para os policiais foi o motivo dele ter matado o Lucas Pereira. Ele disse que, por várias vezes, se encontrou com a vítima na rua. Eles moravam próximos, então eles se olhavam torto, um para o outro. E, de tantas vezes que isso aconteceu, o menor decidiu matar o Lucas. Simplesmente porque ele não gostava da forma como a vítima estava olhando para ele. Ele se armou, foi próximo da casa do Lucas e a vítima ficou sabendo que ele estava lá esperando. Não acreditou na possibilidade de um possível homicídio e foi atrás. Ao chegar próximo da casa, o menor, armado com revólver, atirou cinco vezes no abdômen de Lucas, que morreu no local. A gente ressalta que, segundo esse menor, ele teria uma rixa com a vítima de 19 anos de idade em razão de encaradas recíprocas. Evoluiu-se para ameaças e, infelizmente, culminou com esse trágico homicídio. O autor fugiu, mas foi apreendido pela polícia. E agora foi autuado pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio, onde pode ser penalizado apenas em três anos de medida sócio-educativa. Deve alerta. A verdade na lata.